Anderson, contabilidade dá dinheiro? Tem um escritório de contabilidade dá dinheiro? Bem, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui, ajuda o meu canal a crescer. Vamos lá, essa é uma pergunta muito recorrente que eu recebo, porque muitas pessoas que querem montar o seu negócio contábil me procuram, mas muitas vezes elas não sabem especificamente ali se vai ser satisfatório para elas a remuneração que elas vão ter. O que você precisa entender é que ter um negócio contábil, ter uma empresa de contabilidade ou abrir um escritório de contabilidade é igual a você ter qualquer outro negócio. Você precisa efetivamente ali administrar o seu negócio para você ter resultados. E o que é administrar para um é diferente do que administrar para outro. Por exemplo, tem muitos negócios que eles montam logo no começo e já tem resultados, outros levam mais tempo para ter resultados simplesmente por essa questão relacionada à administração. Então você precisa ter um domínio que vai além dos aspectos técnicos contábeis para você ser bem sucedido. O que eu posso dizer também é que quando eu comparo, olha, isso é importante você saber, quando eu comparo o resultado que você tem como empreendedor comparando com o resultado que você tem como empregado, significa que você consegue atingir níveis melhores de remuneração sendo empreendedor. Vou te dar um exemplo prático em relação a isso. Pense, por exemplo, quanto tempo você levaria para chegar a uma remuneração, por exemplo, de 5 mil reais mensais. Como empregado, você vai partir ali de uma remuneração bem menor, você vai ter que galgar espaço no mercado, você vai ter que avançar nos seus conhecimentos para você chegar. Talvez, vamos imaginar, hipoteticamente, vamos imaginar que você levou ali 3 anos para chegar a essa remuneração, por exemplo. Talvez, como empresa, você consegue atingir esses mesmos 5 mil reais num tempo menor. Mesmo que você tenha custos em relação a isso, mas você consegue atingir num tempo menor. Porque o grande entrave que você tem é a aquisição de clientes. Então vamos imaginar que você tenha um ticket médio, por exemplo, de 400 reais. Quantos clientes você precisa ter para ter uma remuneração de 5 mil reais? Vamos imaginar que com 20 clientes, 8 mil reais de faturamento, consequentemente, tirando todas as despesas que você tem, te sobra os mesmos 5 mil reais. Quanto tempo você leva para adquirir 20 clientes? Talvez você consiga esses 20 clientes em um ano, ou até menos de um ano, dependendo do trabalho de marketing que você vai fazer. Então, a contabilidade te dá resultado? Dá. Todo mundo tem resultado com a contabilidade? Não, assim como nem todo mundo tem resultado com a contabilidade trabalhando como empregado também. Assim como nem todo médico tem resultado, assim como nem todo dentista tem resultado. Existem vários fatores que envolvem o que você vai ter de resultados. Agora, que efetivamente você consegue ter resultados com um escritório de contabilidade, isso é fato. Porque eu acompanho escritórios que começaram do zero e conseguiram chegar a patamares já intermediários e outros que conseguiram chegar a patamares muito maiores. Talvez a taxa de crescimento, o nível de crescimento de um para o outro vai ser completamente diferente. Mas é tão bom o negócio contábil, na minha concepção, que se você conseguir fazer uma boa performance, você vai conseguir atingir níveis de resultados muito melhores do que você consegue atingir como empregado. Agora, nem todo mundo pode ser empreendedor. Então, tem que considerar outros aspectos que vão além da atividade como atividade contábil. Você precisa entender também que existem aspectos que envolvem a parte de você conseguir vender a si mesmo, conseguir fazer o processo de aquisição de clientes, conseguir atender os seus clientes, ter capacidade de gerenciar o negócio. Você vai crescendo o seu negócio, você precisa contratar alguém, você tem que gerenciar pessoas, você precisa tomar decisões estratégicas em relação ao seu negócio, que vai desde a escolha do seu ponto até outros aspectos mais elaborados, para você poder ter resultado. E aí, consequentemente, esses aspectos de gestão fazem uma grande diferença. Se você quer ser um empreendedor contábil, eu tenho uma série de conteúdos que te ajudam nesse sentido. E aí, dentro dos meus links, como por exemplo, que vai aparecer para você aqui embaixo, você pode aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e dizer para você que pode contar com os meus conteúdos e pode deixar também suas dúvidas aqui. Isso, inclusive, foi uma dúvida que eu recebi em um dos comentários dos vídeos. Muito sucesso para você e até o próximo conteúdo. Obrigado.